Fala Família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai fazer uma análise on-chain porque eu encontrei aqui alguns sinais bearish, alguns sinais negativos no mercado, então a soma de vários indicadores mostrando ali uma certa negatividade, um certo momento bearish do mercado. Vamos entender isso sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ative a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for para o ar e também dar uma olhada no nosso clube de membros, link na descrição do vídeo, a gente tem conteúdo exclusivo lá para os membros todos os dias, além de relatórios on-chain, além de relatórios também em parceria com a Mercurius, o relatório lá da Mercurius Pro também vai para o clube de membros, então a gente está com várias parcerias legais, além do nosso conteúdo exclusivo, lives, vídeos, não deixa de ver, link na descrição do vídeo. Mas vamos começar aqui então, eu trouxe alguns indicadores on-chains aqui para a gente ver, porque alguns sinais bearish que eu identifiquei aí pelo menos para o curtíssimo prazo, por exemplo, já começando aqui pelo funding rate, para quem não sabe o funding rate ele é um equilíbrio, uma estratégia de equilíbrio do mercado futuro para o mercado spot, então se tem muita compra, muita gente alavancada para compra, funding rate alto todos os dias de 8 a 8 horas, compradores pagam taxas aos vendedores e isso é algo bearish, porque é um incentivo à venda, já que você vai receber taxa e ainda se você tiver muito alavancado para compra, se você conseguir jogar o preço para baixo, pode sair pegando stop de todo mundo e gerar o chamado long squeeze. Então a gente está vendo, mesmo com o Bitcoin a 18, 19 mil dólares, a gente está vendo o pessoal aí provavelmente tentando abrir long no fundo, fazendo com que então a gente esteja um funding rate positivo e isso na minha visão é negativo, porque, mais uma vez explicando, é um incentivo à venda. Fora isso, a gente também tem aqui em relação ao inflow e outflow das exchanges, o que a gente estava percebendo aqui, se a gente pegar mais do longo prazo, é que a gente via em constantes barras vermelhas aqui e barras vermelhas são outflow, ou seja, pessoas sacando das exchanges, isso é um sinal bullish, barras vermelhas é um bom sinal, barras verdes aqui nesse indicador é um mau sinal, por quê? Se as pessoas sacam das exchanges, muito provavelmente quem está sacando vai carregar para o longo prazo o seu Bitcoin, porque não faz sentido uma pessoa tirar o Bitcoin de dentro da exchange, onde tem liquidez imediata, se não for para carregar para o longo prazo, e a recíproca também é verdadeira, uma pessoa que deposita o seu Bitcoin dentro da exchange provavelmente vai vender, porque se ela está depositando, não tem muito outro objetivo, a não ser que ela quer vender, senão ela deixaria na sua hard wallet. E o que a gente está vendo, então, era muito tempo de outflow significativo, pessoas sacando da exchange, mas de forma mais recente, aqui desde o meio de setembro, o que a gente tem percebido é um inflow maior, ou seja, pessoas depositando os seus Bitcoins na exchange, isso também aqui é um sinal bearish, e se a gente pegar aqui o total de balanço nas exchanges, a gente nota que a oferta de Bitcoin vem em queda, na verdade vem em queda, se a gente olhar no macro, se eu resetar aqui o zoom, vocês vão notar que desde aqui, se a gente pegar de março de 2020, o que a gente tem é que as exchanges estão perdendo liquidez, estão perdendo Bitcoin, as pessoas compram e sacam num trending aí, claro, de sacar Bitcoins, outflow, se a gente pegar no macro. Mas se a gente entrar ali no micro, no curto prazo, vocês notam aqui que desde setembro, literalmente desde o início de setembro, o que a gente tem visto é essa linha laranja subir, e isso indica então que a gente está vendo o maior depósito das pessoas então nas exchanges, isso é um sinal também, mais uma vez, bearish. A gente nota aqui embaixo que grande parte vem para Binance, desses Bitcoins que estão sendo depositados, a gente está vendo também aqui a linha aqui da Binance, aqui eu zolei só a Binance, notem que realmente é uma linha crescente, ou seja, Binance ganhando Bitcoins, depósitos de Bitcoins em flow, enquanto a Coinbase, a gente nota aqui que está de certa forma estável. Isso aqui de certa forma é positivo, porque na Coinbase a gente sabe que as empresas americanas que operam em exchange, têm seus Bitcoins em exchange, as que não usam o mercado de OTC fazem pela Coinbase. Então também é positivo de certa forma a gente falar que apesar do inflow está indo mais para Binance do que para Coinbase, pode indicar ali um inflow maior de pessoas de varejo, digamos assim, do que de empresas. Mas continuando, então eu chego nesse outro painel aqui, que é em relação ao comportamento, então, de gasto dos Bitcoins. Será que eles estão sendo gastos no lucro ou no prejuízo? O que a gente nota aqui é que a gente está tendo uma constante realização de prejuízo aqui dentro da blockchain. Isso é um sinal aqui de muito claro de bear market. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o bear market de 2018 e 2019, onde a gente fez o fundo em 3 mil dólares, notem que a linha virgem vermelha é aqui constante. Isso significa que, na média, as pessoas estão realizando mais prejuízo do que lucro. E é um comportamento muito típico, então, de bear market. Se a gente der um zoom aqui agora no momento que a gente está, vocês notam que a gente está vivendo exatamente esse momento. Constante realização de prejuízo. E isso aqui, então, é muito clássico de um comportamento de bear market. O que a gente quer ver aqui é quando isso começar a mudar. Se a gente, mais uma vez, entrar aqui dentro, por exemplo, aqui a gente teve a crise do corona, e vocês notam que a gente teve um pico de relação de prejuízo, aí a gente vem realizando prejuízo. Quando a gente vira aqui para começar a realizar lucro, ou seja, a demanda é o suficiente para as pessoas conseguirem realizar lucro e o preço continuar mostrando força, isso é um sinal muito positivo. E é assim, historicamente, que a gente sai, então, que a gente consegue reverter uma tendência de um bear market. Notem aqui também, claramente, no bear market de 18 e 19, mais uma vez, a gente vinha realizando prejuízo, prejuízo, prejuízo. Quando a gente começa a realizar lucro aqui, as linhas começam a ficar verdes, o preço começa a responder aqui, existe demanda para conseguir fazer essa relação de lucro. O que a gente tem, então, é um Bitcoin que sai aqui de 3 mil dólares para 14 mil dólares em 2019. Então, estamos no aguardo ainda dessa possível reversão, até o momento nenhum sinal dela. Muito pelo contrário, o que a gente viu aqui em julho, em agosto, quando o Bitcoin esboça ter uma maior realização de lucro, o que a gente vê é que ele encontra aqui resistência e rapidamente já volta aqui para baixo. Ou seja, as pessoas rapidamente já voltam a realizar prejuízo. Não existe demanda aí no suficiente para a gente conseguir que essa realização de lucro seja maior, os preços continuem mostrando força. E a gente consegue ver isso também claramente. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o número de fees, o número de taxas que a gente está tendo na blockchain, no Bitcoin, vocês notam aqui, se eu der um zoom out, o quanto está baixo o número de taxas que a gente está gerando. Isso aqui é clássico também de bear market, porque a gente tem, obviamente, menos transações dentro da blockchain, a gente tem menos transações, menos pessoas empolgadas ali, e a gente tem, então, muito pouca taxa sendo gerada. Vocês notam aqui que em bull market esse número vai lá para cima, mas aqui no bear market atual e também aqui no bear market de 18, 19, notem como realmente a gente vê aqui muito pouca transação aqui que a gente encontra. Isso também é um sinal clássico e mostra que a demanda realmente está muito baixa aqui, muito pouca transação. Então, realmente, nenhum sinal que a gente possa ter uma reversão, mas ficamos de olho aqui, principalmente, eu gosto bastante aqui do spending behavior aqui, que é o comportamento de gasto desses Bitcoins, se é no lucro, se é no prejuízo. E, por enquanto, a gente está tendo aqui um trend, claro, de bear market, mas é sempre bom ficar atento, porque em algum momento isso aqui vai mudar. Não estou falando que é amanhã, não estou falando que é mês que vem, mas em algum momento a história sempre mostrou que chega a demanda, de repente o contexto econômico dá uma melhorada, a gente pode ver isso aqui mudar e, de certa forma, não estou falando que mudar para reverter e fazer um novo topo histórico, não. Mais uma vez, como eu mostrei para vocês, a gente pode ver algum momento similar aqui ao bear market de 18, 19, em que a gente fez uma corrida de 3 mil para 14 mil dólares, não atingimos novo topo no Bitcoin, mas foi uma corrida muito expressiva. Então, de repente, transpondo para esse ciclo, a gente tem uma corrida do Bitcoin, chegar de novo a 50, 48 mil dólares, vai ser uma baita corrida, mas não necessariamente achar novos topos. Então, sempre de olho aqui em relação ao lucro e prejuízo do mercado. Pausa rápido. Se você tem interesse em negociar a criptoativa, aqui no canal a gente indica a Bybit, que está com taxa zero no mercado spot, e só até hoje está rolando uma promoção para quem gosta de trade, para quem gosta de mercado futuro. Criou a conta com o nosso link, depositou 100 dólares, ganha 20 dólares para trade, só vir aqui e mudar para português de Portugal. Então, você até hoje, somente até hoje, tem essa promoção. Fora isso, também temos uma parceria aqui com a SportsBets.io, para quem gosta aqui desse entretenimento de apostas, gosta aqui de apostar na Copa do Mundo, apostar em futebol, a gente tem aqui apostas descentralizadas. É só conectar a sua MetaMask, link na descrição do vídeo, e também você consegue curtir aí e brincar. Continuando, vou mostrar aqui mais um sinal bearish, que foi aqui em relação ao gasto de Bitcoins que estavam muito tempo dormente. A gente tem aqui, eu separei, somente então esse gasto de Bitcoins que tinham entre 7 e 10 anos de vida, ou seja, Bitcoins que pela última vez eram movimentados há 7 anos atrás, há 10 anos atrás, de 7 a 10 anos. Notem claramente que a gente teve aqui recentemente dois spikes aqui, duas demonstrações aqui dessa linha amarela vindo aqui em cima, ou seja, a gente teve dois spikes aqui mostrando o que a gente ouve. Então, aconteceu a movimentação desses Bitcoins que estavam entre 7 e 10 anos dormentes. Isso é negativo, principalmente porque a gente está tendo aqui, por exemplo, em maio a gente teve também mais um, aqui a gente teve dois, aqui em julho, aqui em junho a gente teve um. Então, isso é um sinal bearish, na minha visão, mostra que Bitcoins antigos estão sendo movimentados no presente. Então, vamos ficar de olho nisso aqui, principalmente para o curtíssimo prazo, e também porque a gente teve o mesmo comportamento aqui em relação a Bitcoins de 10 anos ou mais. E se pegar de 10 anos ou mais, notem realmente como é um spike ainda maior. A gente teve três grandes aqui movimentações de Bitcoins aqui. Aqui 155 Bitcoins movimentados, aqui 150 e mais recentemente aqui a gente teve 165 Bitcoins movimentados. Então, notem como essa linha amarela vem lá para cima e isso aqui é um sinal bearish no curtíssimo prazo. A gente pode estar tendo aí um despejo se somado, obviamente, com os outros indicadores que eu mostrei para vocês. Pessoas se alavancando para compra, inflow vindo para dentro das exchanges, Bitcoins antigos sendo gastos. Então, por isso que eu botei aí o título desse vídeo, realmente sinais bearish no on-chain. Mas, não se esqueçam que sua estratégia tem que ser soberona. A minha estratégia está aberta aqui no YouTube, explico mais a fundo no curso, se tiver interesse, se lhe ir na descrição do vídeo, que é o Dollar Cost Average por intensidade. Então, não importa muito o que aconteça, siga a minha estratégia, ela é soberana. E dessa forma, então, você não deixa se influenciar muito por essa inconstância, um mercado sempre tão inconstante, esse momento tão difícil que a gente está vivendo pela primeira vez em um contexto econômico, junto com o Bitcoin, que foi criado apenas há 12 anos atrás. É óbvio que isso aqui é no curto prazo. A gente que enxerga valor no Bitcoin, a gente até ficou otimista quando a gente vê o Bitcoin 18, 19 mil dólares, tantos bons projetos, Chainlink barato, a gente tem aí Magic barato, a gente tem Polkadot barato, até fica empolgado. Então, realmente, é um momento muito empolgante do mercado, tantas coisas tão baratas. Com certeza, daqui a 2, 3 anos, quando a gente olhar pra trás, a gente não vai acreditar. É a mesma forma se eu abrir aqui o CoinMarketCap pra vocês, ou o CoinGecko pra vocês, e mostrar os preços dos ativos em 2018, 2019, comparado com 2020, 2022, você não acredita que você teve essa oportunidade, Cardana 200, que você teve ali Chainlink, pô, também de graça. Então, realmente, nunca se esqueçam disso. O jogo aqui é de longo prazo, é maratona, não é corrida de 100 metros. Nunca se esqueçam disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, ativa a notificação. Não deixe de ver nosso clube de membros, muitas parcerias, muitos relatórios, de conteúdo exclusivo, live, ontem do Rodrigo foi fechada, por exemplo. Tem vídeo toda semana também, conteúdo exclusivo todos os dias. Clube de membros, link na descrição do vídeo. E, por fim, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui pra fazer você gostar de Bitcoin, afinal, de quando você não gosta de Bitcoin, o azar é seu nome, eu tenho todos um ótimo dia, e até amanhã.